Eu queria saber que merda que eu fiz Eu queria saber que merda que eu fiz Eu queria saber que merda que eu fiz Eu disse que eu fiz merda Eu nunca aqui Só disse que as coisas não deram E eu tinha as minhas razões Nunca disse mais nada Você disse quase que ela Você disse dessa forma Ela fez merda como se eu tivesse Feito algo para você Para você Não, porque já cheguei aqui a dizer Nunca triste, eu sei Foram outras coisas Mas nunca disse a ninguém Eu nunca te critiquei aqui Só disse que eu tenho as minhas razões Pronto Eu não sei porque você está com essa raiva Esse ódio de mim Você não está despesada Flow não Flow não Eu não despesada Eu poderia ter feito Olha, você sabe Assim, igual você não quer falar As coisas eu também não quero E eu não vou falar Da mesma forma que eu me comportei com Outra pessoa Eu não vou falar Isso em revista Isso para público Mas você vai te visitar Você vai te visitar Eu não falo o nome de mim Sabia Em revista Quem é isso? Pois Lá está amigos Mas a gente sabe Olha, não tem o nome lá Então eu não posso falar quem é Não Não Mas a gente já sabe Quem é dessas coisas Certo? Sei lá Filipe Você não tem tantos amigos assim Assim como? Amigos Amigos próximos Amigos que tu não gostes? Amigos próximos Amigos que não gostes? Amigos próximos Não sei Não posso afirmar Porque lá não tem nome Pior é que não sou eu Se não me dei Não fui eu Mas eu estou a dizer Eu estou a dizer Lá está Amigos O que é que acha que eu te faço? Eu não quero que você faça nada Só estou a dizer, olha Eu poderia abrir a boca para o mundo Olha, eu também Então 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 Só que você entra aqui E todos os dias Você não passa um dia Sem falar de mim Que eu fiz merda Que eu não tinha um bom comportamento Como se eu fosse a má da história Como se eu ficasse andando por aí Atrás de gato noite e dia Não é assim Primeiro Estando aqui é normal que as pessoas perguntam É normal que as pessoas perguntem Mas tu não me beija a criticar Não me beija a dizer as merdas Oh Rui Oh Rui Oh Rui o quê? Pergunta Pergunta às pessoas Não preciso perguntar Não preciso perguntar Porque as pessoas vão assistindo Vão-me contando Olha Eu nunca disse Nunca disse as cenas Se uma pessoa abrisse a boca Ia estar a infligir Que cenas? Eu tirar foto com um fã Eu dançar numa presença Onde você estava presente com um fã Isso são cenas? De fazer aos fãs Lolo 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 Agora eu que digo lolo Lolo Isso Dá as costas Abandona a conversa É sempre assim né Queres levar a roupa suja? Você só fala com quem não merece Queres levar a roupa suja? Eu não vim aqui fazer isso Então Eu não vim aqui fazer isso Só que também Eu não quero ser maltratada Porque você sequer foi me receber na porta Como se eu fosse uma estranha Como se eu fosse uma monstra Que eu tivesse feito algum mal para você O vão tem-me dali Vim ter aqui Tá bom Ah tá isso Vai ter com quem merece Tá bem Faz-te coitadinha Faz-te coitadinha Coitada Coitada olha aqui Coitada aonde Coitada aonde Tá bem Perdeu uma grande mulher filho Se liga Se liga Ainda eu vim aqui para defender Para tentar ajudar esse pai Sou uma burra amiga Sou uma burra Clássico Relaxa Não dá para ter uma conversa civilizada Com essa pessoa Ele gosta muito de falar Mas ele não gosta de ouvir as verdades Tá toda armada em parvo Machão Em gostosão Para cima de mim Olha Como eu digo Eu não preciso de ninguém para ser feliz Portanto Muito menos essas pessoas Olha lá Se isso é jeito Para a pessoa que dizia Que gostava de mim Ele dá respeito Atenção Carinho Para quem não merece Você já sabe como é que ela é Você já sabe como é que ela é Exastério Que tipo de homem que é esse Tá surpreendido Você já sabe como é Mas é ver se vem Tipo Para se defender Tem que atacar o outro Morre 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 Morreu Puta Eu sou tipo BF Andando de um lado para o outro Juntos O que é que eu tenho a ver com isso Mas não o faças porquê Nós é que ficamos sempre Não é de lei É Talvez a razão que nós temos Acabamos sempre de importar nós Tu és homem Vê lá o que fazes É isso Preciso do chapéu do mar Pergunta-se que esta merda está quente Porquê que isto está quente Meu Isso é a questão do barco Isso é Está secado Simtome de pobreza Como se deve sair Isso Não faças isso Eu tenho códigos que a minha malta As informações podem entrar aqui Quem quiser as merdas Se não for o código certo Esquece lá Mas Margarita Se vir aí E alguém dizer Bruno O que está acontecendo Não sei o que Eu para descer Eu tenho código Eu sei qual é o código que a minha malta Também eu Estou Podem vir a gritar O que quiser Você quer saber Eu tenho códigos Veio que eu tenho códigos Enfim Enfim Ah E a parte de baixo Não tem Agora O que é Ah Hum Eu estou com a seleção Eu estou com a seleção Não está acontecendo Se não Está acontecendo Eu não sei Não sei Mas não Como tu me dizes É muito O que é que se estraga a imagem Eu do mesmo Digo-te A ti Mano O que é isso Fui alguém me chatear, foi a pior coisa que me paguei a fazer. Eu já percebi isso. Pronto. Pronto.